Um adolescente de 17 anos ficou ferido após um acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira no cruzamento entre as ruas Domiciano Teobaldo Bresolim e Ponta Grossa, no bairro São Cristóvão. Segundo informações, um carro e uma moto seguiam pela rua Domiciano Teobaldo Bresolim e quando o carro tentou acessar a rua Ponta Grossa, acabou sendo atingido na lateral pela motocicleta. Socorristas do SEAT prestaram atendimento ao condutor da motocicleta, um jovem de 17 anos, que teve uma contusão no joelho direito. Ele foi atendido e encaminhado até o UPA Brasília. No carro, ninguém se feriu. Bruno Rodrigo para o portal Taralbanigos.